Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal e hoje vamos ver a receita que eu preparei aqui no dia de domingo um dia relacionado a páscoa também, hoje eu preparei corvina assada no forno e eu espero que vocês gostem olha gente, aí eu coloquei o tempero caseiro que eu bati tudo no liquidificador então se você quiser saber mais com detalhes eu deixo aqui o link com o short, o vídeo short no tamanho curtinho para você ver como é que eu preparei o meu tempero caseiro e aí eu coloquei num papel alumínio, minha avó também ajudou bastante a fazer essa receita nós colocamos azeite de oliva extra virgem e fomos colocando também colorau, né, como vocês falam colorau tem o corante, né, esse pózinho vermelho aí a gente foi despejando aí, né, minha avó foi colocando aí, ajeitando as peças da corvina ela já compramos ela tratada e ela já está fatiada, já está cortada em pedaços a gente foi colocando, organizando aí na forma e se vocês quiserem conferir outros vídeos deixar também o link aí passando na descrição, ou na descrição não nos vídeos também posso colocar na descrição detalhado, né gente então acompanha aí, aí eu coloquei, cortei, separei alguns ingredientes para colocar por cima, né gente tomate, como vocês podem ver, em rodelas com semente cebola em rodelas, eu tirei os anéis e comecei a espalhar pelas carnes e, ou pelo peixe, né, e pimentão e se você gostou desse vídeo, já aproveita, deixa o seu joinha então como vocês podem ver, gente, eu ainda não coloquei, fechei ainda a forma porque eu vou filmar para vocês de pertinho como ficou então vai ficar, ele está com azeite de oliva extra virgem também o tempero caseiro também, está presente o alho então como vocês podem ver, gente, está bem montadinho aí do jeito que eu fiz esse foi o jeito que eu fiz, eu poderia não ter colocado esses, o tomate, cebola e o pimentão poderia ter colocado ali só ele, só a carne, as peças da carne mesmo e deixado no forno, mas eu preferi colocar isso porque fica muito gostoso e aí como vocês podem ver, gente, no forno isso tudo aí vai ficar uma delícia o sabor do ar, da cebola que é bem forte ele vai incrementar nesse sabor da carne também então vai ficar uma delícia, eu espero então vamos partir agora para a organização do alumínio na forma então como vocês podem ver, o rolo do alumínio ainda está aí ainda não tirei porque eu não cortei todo, né gente então já aproveita e deixa o seu joinha aí para estar ajudando no canal se você gostou dessa receita foi uma forma que eu fiz, não é um padrão oficial, nada então gente, aí ó, não cortei, eu só fiz, a gente só fez virar ao contrário, né, para tapar e a gente foi ajeitando, 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 é assim ajeitando, ajeitando, então é... então é isso aí, é isso aí, gente, ajeitando mais um pouquinho porque realmente pode ser que derrame um pouquinho na própria assada, na própria forma, né então a gente já vai ajeitando para que não derrame mas se derramar não tem problema, porque as peças da carne já estão aí protegidas com alumínio, né gente aí eu mostrei com vocês como a gente finalizou e agora vai para o forno ó gente, eu coloquei antes de ligar o forno porque fica mais difícil, né, não pode ficar colocando o celular perto para não ter risco de explosão, então vamos lá já acabei de tirar do forno e como vocês podem ver, soltou, liberou um pouquinho de óleo, azeite de oliva, né gente aí no cantinho da forma porque não tem jeito, ia passar mesmo porque o alumínio ele não cobriu assim totalmente ele ficou nas beiradinhas um pouco aberto, que é normal e a gente cobriu de uma forma que não rasgasse muito o papel, o alumínio a gente dobrou, a gente não cortou essa parte da lateral lá esquerda então a gente está desembrulhando devagarzinho porque está muito quente aí, se vocês gostarem, gente, essa foi a forma que eu preparei a minha receita para estar fazendo a minha refeição do meu almoço né, de domingo, de páscoa então vamos lá olha gente como ficou, olha o pimentão como ficou, gente o tomate, a cebola ficou, está quase douradinha olha gente, o vapor subindo acabou de sair do forno eita gente, isso merece um like, né, merece também uma inscrição, né gente aproveita, aperta lá no botão inscrever-se porque essa é uma receita deliciosa e eu posso trazer mais receitas diferentes com peixe assado também pelo menos a forma que eu faço, né gente gente, que delícia olha, por cima a cebola a cebola tem um sabor muito forte e é uma delícia, eu gosto muito de cebola deixa aqui nos comentários se você gosta também como vocês podem ver olha, a carne ficou bem temperadinha já foi para o forno temperado e ela esse azeite também deixou a cor dela bem legal olha aí como ficou, gente delícia, né que maravilha e se você gosta de peixe assado deixa aqui embaixo nos comentários como é que você prepara aí como vocês podem ver o alumínio não foi até em cima na borda do forno da forma da forma e aí por isso que ele derramou um pouquinho lá atrás no começo do vídeo que eu filmei a forma já fora do forno mas isso é normal, gente não tem tanto problema assim, não é então, gente aí olha aqui embaixo aí olha essa cebola aí como ficou douradinha tá vendo isso fica uma delícia, gente sensacional e para finalizar esse vídeo né eu já comecei a montar o meu prato coloquei arroz feijão e um pedaço da corvina nesse peixe assado delicioso que vocês podem também preparar aí na casa de vocês eu tenho certeza que vocês prepararam também eu preparei essa forma mais simples possível porque almoço de domingo também é e acompanhei com suco suco de abacaxi muito bom esse suco também é sem açúcar, gente porque eu estou fazendo uma alimentação diferenciada agora então estou tentando mudar um pouquinho os meus hábitos de alimentação apesar deles já serem saudáveis mas eu preciso de tirar algumas coisas então peixe uma carne é muito saudável também é uma ótima forma de a gente equilibrar a nossa dieta aí e